Fala pessoal do Canaltech, do Canaltech, fala pessoal do Canaltech, do Canaltech Tô animado hoje, não sei porque, até bato na mesa, olha só, caramba como tá arriscado Vamos ao vídeo, hoje vamos conhecer o Xiaomi 13, que é a nova interação ali da Xiaomi Que deixou de usar o Mi ali na versão 11, Xiaomi Mi 11 né E aí eu posso dizer assim, vamos adiantar as coisas aqui Ele é um modelo excelente e você, independentemente da plataforma que você usa Você ficaria muito feliz em ter um telefone como esse Só que não é esse o ponto né O ponto é ver se ele vale a pena pelo preço cobrado e pelos recursos oferecidos Não se ele é bom por si Então vamos ver se essa nova interação aqui do pequeno arroz Compensa você trocar dos modelos anteriores Turururururu Vamos lá, vamos começar a falar do design dele Eu já quero tirar, né tirar, endereçar as polêmicas logo de cara Sim, ele parece aquele modelo que numa tradução direta seria eu telefone Ele lembra muito nas bordas aqui, especialmente nas bordas Se você olhar ele é assim, parece idêntico né E ele aqui, até num conjunto, ele lembra bastante Não vou falar que é muito parecido, mas ele sim lembra o eu telefone Aquela marca que Adão falou pra Eva, eu já contei a história aqui né Mas esse não é o ponto, o ponto é que ele é muito sóbrio, gostei muito dele E diferentemente dos outros modelos da Xiaomi Dos modelos top de linha ali Ele deixou de ser, notem a palavra, escalafobético Se você acha que essa palavra não existe, procure no Google Escalafobético Que é uma definição que eu usaria principalmente no modelo que nem o Mi 10T Pro Que não só ele já era escalafobético por si Chamando muita atenção, muito mais do que deveria Como na capa tinha escalafobeticamente, consegui falar Um Xiaomi enorme aqui Coisa que não é muito legal assim As pessoas não gostam de ter que fazer propaganda gratuita Mesmo recebendo a capa de graça E você vê que o bichinho assim, ele é premium né Você vê aqui bordas de alumina, aqueles vidros resistentes a impacto aqui Aqui tem uma discussão, dependendo da época e da região onde você compra ele Dizem que aqui pode ser vidro, aqui com proteção contra risco né Ou policarbonato Sinceramente não sei a diferença e fazendo isso aqui Eu não conseguiria dizer Tem muita gente que diz que consegue distinguir plástico e vidro Só encostando aqui, eu não sou dessas pessoas Mas é, não sei, realmente não sei Se eu tivesse que chutar seria, não sei Inclusive curiosidade, eu achei ele um modelo muito bonito Apesar de ele parecer de fato lá o eu telefone Mas eu queria saber de vocês Esse aqui é o Xiaomi 13 E esse aqui que vai aparecer numa imagem para vocês Porque ele não está aqui no momento É o Galaxy S23 São abordagens bem diferentes um do outro Especialmente assim nas bordas né E aqui no setup de câmera Que aqui é um bump né, inclusive E o S23 é um pouco mais discreto ali Só com um buraco da câmera né Qual dos dois você acha mais bonito? Coloca aqui embaixo porque Eu sinceramente não sei qual eu decidi Eu acho que os dois são bonitos Mas se eu tivesse que eleger um Eu não sei exatamente qual é Vamos lá, o que tem de bom aqui? Primeiro que dá para ver que ele tem um sistema de som estéreo aqui né Que é aqui e aqui em cima né E sim, ele tem uma capinha aqui Isso aqui não é um defeito não Ele vem com aquela peliculinha Só para você poder fazer isso aqui em vídeo Sem ter grandes preocupações Protege contra impacto? Não Mas você pelo menos tem uma proteção aqui contra riscos né Fora que é uma película que não quebra Sendo mais ou menos o efeito Quando você está no carro e o vidro quebra Que tem uma camada ali para segurar o vidro Para os cargos não entrarem assim no seu olho sabe Não dá para dizer aqui que falta alguma coisa E nesta versão aqui Finalmente, finalmente Vai lá, se acalma Que eu vou dizer Você não vai acreditar no começo Mas eu vou dizer Esse Xiaomi tem certificação oficial IP68 contra água e poeira Aê Xiaomi Finalmente Quanto tempo que a gente fala isso aqui no canal Tem aqui Que todos os Xiaomi's Tem uma proteção Mas ela não é oficial Porque não foi certificada Ainda que tenha Mas não tem Mas tem Mas não tem Se der paul a gente não cobre Porque não Agora tem IP68 Pode jogar na água desse Que seria doce Porque a certificação é só água doce Não vai jogar ali no Oceano Atlântico Vai tentar achar depois Não É só isso Mas pelo menos Caramba Xiaomi Você está voltando ao jogo né Porque todos os top de linha tem Todos os top de linha tem Só a Xiaomi não tinha Oficialmente E para fechar Eu acho que é meio óbvio né Que é meio padrão top de linha de Android Mas o sensor de digital É aqui na tela Funciona muito bem Todas as vezes E é muito rápido Coisa que tem muita gente Que reclamava da Xiaomi Mas sinceramente Não peguei um modelo Que não acontecesse isso Assim né Vamos falar na tela E essa foto aqui Foi colocada por aquele menino ali Aquele menino faceiro ali Ele está se soltando Ele está abrindo Que nem um girassol Quando aparece o sol E o que ele fez? Colocou a minha foto aqui Mas o importante dessa imagem É esse 120 que está aparecendo Porque obviamente É uma tela de 120 Hz Porque você imagina Lançar no top de linha Que não seja pelo menos 120 Hz E sim ele tem aquela troca automática Ali de 60 e 120 Dependendo do que você faz Mas tem uma notícia boa E uma notícia ruim Porque a própria Xiaomi fala Que ele alterna automaticamente Entre 60 e 120 Eu só vejo ele caindo para 60 Quando você abre o app de câmera Que é que ele desce para 60 Todo o resto Não interessa se você está lendo Alguma coisa no Google aqui Vamos clicar Sei lá Na Amazon aqui Não é propaganda Porque era o primeiro link Continua 120 Não interessa se você está mexendo ou não Ele fica com 120 Mas ele também tem aqui O recurso de tela sempre ativa Aparece a mensagem que você quiser E nesse modo aqui Ele fica com 30 fps O fato de ser AMOLED Já poupa muita energia Porque são só esses pixels Da mensagem aqui Que ficam acesos E a junção de um fps menor aqui Uma taxa de autorização menor Uns hertz melhor aqui Mas isso aqui Só essa parte sendo acesa Isso aqui em consumo de energia É praticamente zero Então parabéns Xiaomi por isso Mas eu acho que o software deles Deve melhorar Para poder, sabe Otimizar de uma forma melhor Eu acho que até assim Quando você está com uma imagem estática Por exemplo, essa Por que não ficar 30? Não precisa nem descer só para 60 Assim, passa E desce para 30 No mínimo No mínimo Nesse quesito são 4 vezes menos Consumo de energia Então eu acho que é uma coisa boa Para se olhar E o que ela suporta? É tudo O que você quiser assistir Há um vídeo ali com formato Eu sou do time HDR10 Plus Eu sou do time do Dolby Vision Não briguei mais Você imagina um grande Yin-Yang de duas coisas assim De dois times que não se suportam Palmeiras e Corinthians O Yin-Yang preto e verde Um dos dois ali Você não precisa escolher Nenhum dos lados Porque ele suporta os dois Tem a resolução Full HD Estendida Então todos os filmes ali Que você tiver em Full HD Ele vai suportar esses formatos Isso aqui é só se desculpa O desvio Mas é você que tem gato Você sabe que você sai de casa E você espalha o DNA do seu gato Por todo lugar que você vai Não interessa que você acabou De tirar a blusa da máquina E vestiu Você leva uma parte do seu gato Com você E assim, até agora Nada de muito impressionante Porque não temos novidades Tão grandes assim Até pelo segmento top de linha É esperado Só que o que não era esperado E isso eu realmente não esperava É que esse pequeno modelo De 6.36 polegadas Que não é um modelo exatamente grande Ele é compacto Pelos padrões atuais Ainda mais por ter Um aproveitamento de borda Muito grande aqui Ele chega No modo automático A 1900 nits Eu não sei se vocês Conseguem conceber O que é A iluminação Que é 1900 nits Mas é muita coisa Você pega diversos Top de linha por aí E não chegam nisso E é claro que consome Uma bateria violenta Mas ele não fica nesse modo É só quando você vai Tirar no sol Ou tiver alguma coisa Realmente que Assim, um ambiente Que precisa do máximo De brilho Mas suportar isso Assim, tecnologicamente Parabéns Porque de novo Não é um Não é dois Não é três Não é quatro Não é cinco Não é seis Não é sete Não é... Eu fiquei pensando Até que ponto eu faço Para não ficar insuportável São 1900 nits É muito nits Eu fico emocionado Com essas coisas Apesar de o smartphone Não evoluir tanto assim Todas as marcas Aí vai chegar O cara tem uma preferência Todas as marcas Aí elas estão meio que Num platô E para subir ali No máximo Uma coisinha Mas tecnologicamente Do ponto de vista Em engenharia Falar há dez anos Que você ia ter Uma tela de smartphone 120 Hz For o HD Plus Aqui estendido Que chega a 1900 nits Com suporte HDR10 Do ObVision É um negócio Muito emocionante É uma coisa... Essas coisas de engenharia Sabe? Uma coisa que deixa o Pedro feliz Sobre a configuração aqui Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Não importa se você está rodando Dezoito aplicativos ao mesmo tempo Não importa se você está jogando Um jogo muito pesado Enquanto você deixa ali O background do YouTube Um vídeo Um documentário ali Que você quer assistir O que você quiser Roda aqui E é tudo muito rápido Tudo muito fluido Mesmo porque 120 Hz, né? Porque o chip aqui É o Snapdragon 8 Gen 2 Com aquela mudança ali De arquitetura Que teve da primeira geração Do Gen 8 Não Da primeira geração Do 8 Gen 1 Para o Gen 2 Porque assim As pessoas acham Que evoluiu de uma geração Para outra E muda só alguma coisinha E aqui é uma coisinha Mas uma coisinha Que faz muita diferença CPU eu usei aqui Reparem Que aqui aparece 7 cores Com 8 CPUs Porque o próprio CPU-Z Não consegue entender O chip direito Não tem linhas O suficiente aqui Para marcar São 8 núcleos Obviamente Só que são 4 clusters Você tem um cluster De altíssimo desempenho ali Que eu imagino Que nesse caso aqui Seja a CPU-7 ali Que é o Cortex-X3 E ele tem um escalonamento ali Um semáforo Que diz em computação, né? Que ele fica alternando Entre eles ali Jogando as threads De um para o outro De uma forma que tem o X3 Que é o Cortex Mais picão das galáxias Que tudo que você botaria em roda É o Core 9 do mundo mobile, sabe? Você pega ali Tudo que você colocar Roda Só que ele consome muita energia Aqui a Qualcomm fez Foi lá que colocou Tem aqui o segundo cluster Cadê? Que é esse de alto desempenho Mas não é o Cortex-X3 Para tarefas que tem Do altread ali, né? Que é esse Cortex-A715 Tem um pouquinho Mais devagar ali Equilibrando, sabe? Custo-benefício Entre economia de energia E desempenho Que é o Cortex-A710 E três núcleos Olha só Três núcleos de economia de energia Baseados no Cortex-A510 Que é a evolução do Cortex-A515 E repare que o clock aqui É consideravelmente alto, né? Até onde eu sei O X3 ele passa de 3 GHz, né? Mas só o fato De ele ter sete núcleos Todos eles acima de 2 GHz Chegando a quase 3 GHz Que não É só uma coisa de tecnologia Que deixa o Pedrinho feliz Temos aqui Diz algumas especificações de tela 6.33 E reparem que nessa versão Ele tem 12 GB de memória RAM, né? Tanto que Tá com 4 GB ocupado E é só 37% Porque é o celular hoje em dia, né? A 12 GB de memória RAM do smartphone É a mesma quantidade De memória RAM do Xbox One X Então assim, é Era um console criado Pra rodar jogos em 4K Agora é a mesma quantidade Numa memória ainda mais rápida No smartphone Ele tem versões com 128, 256 Ou 512 GB de memória interna Não tem suporte A K2 Micro SD E até onde eu sei A Xiaomi Nos top de linha Não tem gerações Então não é uma coisa Que eles sacanearam agora É uma sacanagem de sempre, né? E ele tem versões com 8 ou 12 GB Sinceramente Eu acho que a versão com 12 GB Não tem porquê Porque pela resolução de tela aqui Não precisa dos 12 GB Tanto que você vê Tá ocupando 37% Se você baixar um pouquinho mais Dá quase um terço de ocupado Então se você tivesse 8 GB de memória RAM Teria só metade ocupado Pra que você vai precisar de 12? Só que uma grande coisa Que é uma outra Um outro quesito Que a Xiaomi Ela estava para trás, né? E agora Eu acho que ela voltou para o jogo Na concorrência Com os bichões, né? A grande novidade aqui É que você entra Peguei aqui Atualizei tudo que dava, né? E ele vem com o Android 13 Aqui com a MIUI 14 Eu acho muito curioso Que a Xiaomi Ela trabalhe com esse desconforto, né? De ser o Xiaomi 13 Com o Android 13 Com a MIUI 14 Eu acho que ela devia parar Um pouco o versionamento da MIUI Para chegar ao Android 14 E no Xiaomi 14 Ficar 14, 14, 14 Fica só a dica, né? Porque, né? Mas a grande novidade É que a Xiaomi Ela atualizava Dependendo do modelo Porque ela lança assim Tipo Ela carte, né? Tem um monte de modelos Que ela não sei É de barril É um balde de atualizações Só que Ela atualizava muito a MIUI E deixava o Android Ali um pouco de lado, né? Isso não acontecia Não faz muito tempo E ela compensava A falta de atualização Android Com recursos dela Da própria MIUI MIUI é aquela interface Deles ali Que roda em cima do Android E agora Eles estão prometendo Três versões de Android Vai até o Android 16 Com quatro anos De atualização de segurança Aquela que acontece ali A cada três meses, né? O que, assim Finalmente Eu acho que o cara Que vai comprar o top de linha É o mínimo Na verdade, né? O que ele esperaria É que a fabricante Mantivesse o celular dele atualizado, né? E sobre a MIUI 14 Aqui tem as novidades Não tem updates aqui, né? Tentei atualizar até o último momento Mas não consegui E eu acho que a Xiaomi Tá mudando bastante Porque hoje eu recebi Uma notificação De que o meu Mi 11 Que é duas versões Atrás dessa aqui, né? Ele tem atualização Pra MIUI 14, né? E eu achei que não ia acontecer Xiaomi Quem te viu Quem te vê, né? Que bom Mantê o atualizado E o que a MIUI 14 Traz de fato Além das mudanças Do próprio Android? Na verdade Mudanças cosméticas, tá? Porque tem aquele recurso Que você pode colocar O ícone do tamanho Que você quiser Dentro de padrões Pedra infinita Também você não pode, né? Não Coloca ali Dá pra aumentar Diminuir aqui Você pode bagunçar A sua hora de trabalho Do celular aqui Se você quiser Eu acho legal Que eu imagino O caos Que isso vai virar Pras pessoas Que forem Realmente aproveitar O máximo dele Mas O que vale pra mim São as opções Então se eu quiser Estragar a tela inicial Do meu smartphone Eu quero ter esse direito Obrigado, Xiaomi Isso não foi irônico De fato Se eu quiser Eu falo É que nem Linux Você quer deletar Eu quero Ele deixa Tem uma lista de novidades Quase todas elas Cosméticas Novos wallpapers Jura? Tem que esperar uma 9000i Pra ter novos wallpapers Eu acho que Dá pra mandar o PNG ali Você tem que esperar Uma atualização Mas tudo bem E a outra novidade É que a Xiaomi Disse que A partir da MIUI 14 Você terá menos Softwares pré-instalados Eu acho uma promessa Muito legal Podia cumprir, né? Porque vamos lá Temos aqui As ferramentas da Xiaomi Compreensível Você pega Tem bússola Eu acho que app de bússola É um negócio tão overrated Sabe? Tão superestimado Porque assim Eu entendo que ele funciona bem E eu entendo que ele precisa De um monte de coisa Mas usar ele na prática Assim Complicado De qualquer forma Aqui são apps padrões Tem calculadora Tem controle remoto Inclusive esqueci de mencionar, né? Assim como todos os top de linha Ele tem ali o infravermelho Então você consegue controlar a sua TV O ar condicionado Tudo que funciona por infravermelho, né? E esse é um ponto Que eu não sei o que parar De fazer dos concorrentes Mas acho que é o meu Eu sempre gostei disso, né? Que você não precisa caçar O controle toda hora Só abrir ali Tá tudo certo Só que a gente tem Esse monte de coisa aqui Eu acho que Pra mim De todos esses Que assim Ah, tem Spotify Você pode usar ou não O ponto não é esse Se você quiser Você vai lá e instala Porque digamos que eu uso Deezer YouTube Music Qualquer outro Qualquer outro Por que coloca o Spotify aqui? Porque tem parceria Todos esses aqui O maior indicativo De que Beleza A gente vai permitir Que instale em bloatware No celular É o Quai Posso arranjar problema com isso Mas o Quai É o indicativo De que não Quer saber? Tanto faz Ah, você vai comprar o carro Qualquer cor Tanto faz É o tipo de decisão Que faz aparecer o Quai aqui TikTok LinkedIn Snapchat Snapchat existe, hein? Todos esses aqui Ainda pode pô Teve uma parceria Produção de conteúdo Não No caso do Quai É Tanto faz A verdade é que Tanto faz Então Nada contra Colocarem, né? Só que falam Coloca ali na caixa Instalamos bloatwares Para caralho No celular E você vai ter que lidar com eles Porque você está pagando Mais barato E um top de linha Obrigado Equipe Xiaomi Beleza Agora não promete Não cumpre, né? E mesmo Se ele Snapdragon 8 Gen 2 Ali Ele esquenta muito pouco Lembre-se de que assim Tipo Pixel 7 Pixel 7 Pro Tem o processador Customizado no Google Que não chega perto Do desempenho desse aqui E mesmo assim Esquenta muito mais Enquanto isso aqui Eu usei assim Pesadamente E você não percebe Que ele esquenta Aliás, Xiaomi top de linha Eles tem uma boa fama nisso Porque o meu Mi 11 Não esquenta quase nada O Xiaomi 12 Que eu testei Também não esquenta quase nada Então os bichos São bons em refrigeração E aí a gente vai entender Um outro lugar Onde isso é muito importante Também Agora vamos lá Vamos às câmeras Vocês podem reparar Que aqui A Xiaomi fez questão De colocar no bump de câmera Que vai aparecer no app Que eu vou mostrar também Leica Que vocês veem Que tem a parceria Com aquela fabricante ali De lentes só Eles não fazem sensor É só lente, né? Temos um sensor De 50 megapixels aqui Que é O bichão Té Estabilização ótica Filme em 8K Com HDR Hummm Filme em 4K Com HDR 10 Plus Com Dolby Vision Com HR GLG Com tudo que você quiser Filme em 4K 120 Filme em 4K O que você quiser ele faz Além de ser um ótimo sensor Para tirar fotos Também com estabilização ótica e tal E o que eu acho Mais interessante dele É que ele tem um software Que é Assim Não é intuitivo Que nem o do Pixel Mas ele tem algumas opções Muito legais Eu vou mostrar Temos uma câmera Ultra Wide de 12 megapixels Eu não sei Porque todo top de linha Do planeta Não sei, tá? Começou a usar sensor Só de 12 megapixels Para Ultra Wide Não sei Isso é um complô Iluminati Dos templários Que eles pegaram Sentiram 12 megapixels Um do lado É estranho Por outro Podia ter uma conversa melhor Para facilitar isso De uma forma Que os apps Que peguem as fotos disso Reaproveitem melhor Porque Você tem Ultra Wide de 12 megapixels Só que o principal De um é 50 Do outro é 48 Do outro é 120 Do outro é 200 Que nem o S23 O outro é 40 Enfim Podia padronizar Da mesma forma Mas por que 12 Todo Ultra Wide Eu não sei E uma atualização legal Em relação ao Xiaomi 12 E também ao Xiaomi 11 O meu modelo ali É que agora Ele vem com uma câmera ali Que a tela objetiva De 3.2x E 10 megapixels E só para deixar claro O sensor de zoom Eles não são muito grande Mesmo Porque não precisa Não tem por que ter Tanto pico Mas só uma curiosidade Aí veio a minha teoria pedrística Por que 3.2? Tem aquela piada Que é verdade Que Samsung faz uma coisa A Xiaomi faz essa coisa Mais uns 10% Galaxy S23 3X Xiaomi não Nosso não vai ser mais 3X 3.2 Para ser melhor com os Galaxy Mas é isso A Xiaomi adora fazer essas coisas O que a Samsung está fazendo É que eu era isso Mais 10% E as fotos Vocês vão ver o resultado Vai ficar passando Inclusive Tem uma foto minha Não é essa aqui Que o nosso querido faceiro ali colocou Tem 3 fotos frontais minha Uma que eu estou feliz Outra que eu estou triste E a outra que eu estou Esperançoso com a vida Mas desta vez Neste vídeo especial Eu coloquei uma foto adicional Uma foto mais importante Que é no momento Que eu entrei em casa Com esse celular na mão E eu vi que eu tinha recebido Uma multa Porque é sempre legal E aí mostra o meu react Dessa multa Porque multa Eu acho bizarro Todas as multas Todas as multas Que eu tomei É por excesso de velocidade Das duas uma Ou é alguma coisa errada Que eu faço Ou é uma perseguição do governo Os dois assim Não dá pra ser Porque é muita coincidência Não tem Eu acho que é uma perseguição do governo Porque é sempre excesso de velocidade Não Então a pergunta Para vocês Para vocês dois E para vocês da audiência Vocês são pessoas Vibrantes Ou autênticas Autênticas Você é uma pessoa autêntica Eu sou mais vibrante Você é mais vibrante Tá E você coloca aqui embaixo Se você é mais vibrante Ou autêntico Que são esses dois motos Que a Leica Permite que você faça Aí você escolhe Entre o vibrante E o autêntico Que é basicamente assim O autêntico Você vai tirar foto E é aquilo ali Se você tiver uma cara Péssima Que lembra Por exemplo O Air's Face Ali do Preacher Isso foi mostrando O jeito que você é Se você é vibrante Vai tentar dar uma consertada Ali Dar uma saturada Mais na cor Para dar um contraste melhor Só que não é uma foto Exatamente precisa E eu acho interessante Que a gente até hoje Tem essas escolhas Mas que pelo menos A Leica Ela é muito coerente Em oferecer esses dois modos Vibrante Não é preciso É vibrante Agora vamos conhecer Esse software aqui Primeiro Dolby Vision Se você quiser acessar Tem aqui Acho que quem tem Xiaomi Já conhece Settings Ele muda aqui do HDR Para o Dolby Vision Essa opção aqui É o que acontece Eu já coloquei um monte De modos a mais aqui Vai aparecer foto Para vocês aí De retrato E etc Só que acho que o retrato É a única coisa dele Que eu não gostei Porque não deu um recorte Muito bem Eu ainda fui tentando Me afastar do fundo E o efeito Ele não ficou legal Porque quando você Está tirando a foto Ele não mostra A sua moto Ele mostra depois Mas não funcionou muito bem Vai aparecer as fotos De dia e de noite São magníficas A Xiaomi sempre teve Uma consistência Nos top de linha dele Beleza Só que o que eu gostei aqui Além do modo noturno Que sinceramente Ele sugere Mas de novo Eu acho que o top de linha Não deveria obrigar o usuário A ter que escolher Entre a foto normal Onde ele segura a exposição ali Ou o modo noturno Eu acho que chip Mais investimento Mais segmento Já chegou no ponto Ainda mais que fica todo mundo Falando inteligência artificial De nem precisar O cara tira a foto E ele não tem que se preocupar Se está no modo noturno ou não Não tem essa coisa aqui Que você tira Por exemplo Você coloca a foto aqui Você tampa o sensor Ele coloca aqui Aparece um segundo Eu estou gravando Até porque eu estou fazendo isso Ele coloca um segundo Ou você vai lá e coloca No modo noturno Beleza Você conseguir ali Colocar o tempo que você quer Um segundo Dois segundos Três segundos Mas eu acho que o usuário Não deveria ter que se preocupar Com isso É um usuário de um top De linha Então se você está pagando caro A empresa deveria fazer isso Por você Mas de qualquer forma As duas fotos ficam ótimas Até muito parecidas Uma com as outras Mas enfim O que eu gostei Temos aqui O longa exposição Que isso não é exatamente novo Mas ele permite que você escolha O tipo de efeito De longa exposição Que você quer Porque tem aí Vai aparecer para você Tirei foto tudo isso Eu me diverti muito Tem certas partes do trabalho Do meu trabalho especificamente Você se diverte muito Você pega aqui Aquele famoso efeito Dos carros ali Que você deixa Tipo um tracejado de luz É esse aqui Tem o efeito pintura de óleo Que fica muito legal Você aponta para a cachoeirinha Qualquer queda d'água ali Fica muito legal E aqui a pintura de luz Que é mais quando tem Um movimento ali É sinceramente Gostei muito Xiaomi ela está usando Aproveitando de fato O sensor dela E novamente É a única vez Que aparece 60 Hz aqui E só para mostrar aqui No vídeo Entra naquela coisa Dá para você colocar em 8K Ele só dá a opção De 24 fps Aí você consegue Abrir o HDR aqui Que nem eu falei para vocês Por que que alguém Filmaria em 8K Não faz o menor sentido Deve ter 4 pessoas No mundo No Brasil Que tem TV com 8K Eu entendo isso Só que para para pensar Tem um vídeo que eu fiz aí Que eu estou apontando para o céu E na tela do celular Não dá para ver Absolutamente nada Mas tem uns que lembrar Que o 8K São 16 Full HDs Você pega 4 Full HDs aqui 4 Full HDs aqui Você multiplica né Então você consegue Recortar ali um frame Para ver um passarinho Ou qualquer coisa Que você quer ver E você não está dando zoom No vídeo Você só está Ampliando aquela Que região que você quer ver Então a vantagem De você filmar em 8K Você precisando ou não Porque tem empresa Que não deixa Pixel por exemplo iPhone por exemplo Que você consegue fazer isso E recortar a parte Que você quiser Você imagina ali Filmar alguma coisa E você precisa dar Um detalhe aqui Você vai lá Dar um zoom aqui Sem perdas Porque a imagem Está em 8K né Então é legal ter isso Ainda mais em HDR Porque você pega aí Lugares ali Que está Uma iluminação muito esquisita Você O HDR ele conserta isso Que ele começa Ele junta vários frames E fazer esse 8K Gostei muito Coloca aqui embaixo O que vocês acharam Da qualidade de imagem dele Eu sinceramente Não conseguiria distinguir Em qualidade Tem smartphone Que tem assinatura Por assim dizer né O Pixel ele tira foto De um certo jeito O iPhone também Mas em termos de qualidade Eu acho que ele está Pau a pau Fato com o iPhone 14 E S23 ali Sem o menor problema E eu não vou ficar discutindo Sexo dos anjos aqui De chegar em 3.2X Versus 3X Mas não é sinceramente Uma coisa que me interessa Agora vamos lá Tudo muito legal O Xiaomi é muito consistente Na excelente qualidade De câmera traseira Sabe o que a Xiaomi É também muito consistente? Na péssima qualidade Da qualidade da câmera frontal Porque ela é 32 megapixels E parece ser exatamente A mesma câmera do meu Parece ser exatamente A mesma câmera De 32 megapixels Que a Xiaomi usa Há anos nos top de linha Já deu É uma câmera Que nem 4K filma Quer ver? Eu acho lamentável Isso que um top de linha Ele filma aqui Vamos inverter Oi Que você tem a opção aqui Em vídeo Em 1080p a 30fps Num sensor de 32 megapixels Já deu Hashtag Ele Já deu Assim Não tem Ah porque ele faz ali Aquele efeito de 4px Tira foto de 8 Porque é uma câmera Que pra selfie Tá tudo bem Só que pra vídeo Não Não ordem Entendeu? Não tem porquê Eu acho que a Xiaomi Ela pode e deve Fazer melhor do que isso Porque vamos combinar Aquela coisa O Pedro Ele é muito Puxa-saco De Xiaomi Eu sou chamado De puxar-saco E hater De todas as marcas Então demonstra Que eu estou fazendo Exilente trabalho Mas Xiaomi Você não pode reclamar Que os instagramers Não compram Seu smartphone Sendo que você não melhora Um ponto que pra eles É muito importante Você pode ter o melhor Top de linha do mundo Custando a metade Os preços do concorrente Se a pessoa vai usar eles No dia a dia Tem certas coisas Que precisam ser endereçadas Uma delas é a câmera frontal Quem sabe no Xiaomi 14 né Porque dessa vez não foi E não tem Pro que salve Porque o do Pro É a mesma câmera frontal Complicado Sobre o resto Ele tem o Wi-Fi 6E Então se você Tem ali o bolso fundo E quer coisa Na sua casa ali Conectado o mais rápido possível Tem o Wi-Fi 6E É óbvio que ele é 5G Porque o meu O Mi 11 Lá de 2020 Porque ele foi anunciado Em 2020 Chegou em 2021 né Ele já tinha 5G Então a mil Óbvio que esse aqui Tem também né Ele tem todos os GPS Do planeta Terra É o tipo de GPS Que assim Não cometa crimes Porque eles vão te achar Se você tiver com o celular no bolso né Não tem padrão de país ali Que ele não entenda Tem ali o que mais NFC Obviamente que ele tem NFC Tem o Ultra Wideband Que é o tipo de coisa Que assim A gente menciona Ampassam Hum chique né Escalafobético Ampassam Tô aprendendo né Porque o Brasil É o país da chinelagem né Então é como tudo é caro aqui E o povo não tem dinheiro Pra comprar Tecnologias que seriam Muito boas para a população Não vão demorar pra chegar né Porque a gente tem celular 5G Há muito tempo E tem cidades que já tinham prometido Não entregar ainda Então é muito difícil Coisas boas chegarem Pra população assim rápido Né Então vai fazer o que Ou seja Aquele kit top de linha Completo dele Que eu não tenho o que reclamar Não está faltando nada Agora vamos lá Carregamento Eu acho muito curioso Porque eu já li sobre esse aparelho E o primeiro comentário Que eu vi num site internacional Quando ele foi anunciado Foi ele vem com carregador Com suporte a carregamento De 67 watts Padrão Power delivery 3.0 Se eu não me engano Ele suporta isso E ele vem com carregador De 67 watts Enquanto o Pro Tem o seu carregador Lá de 120 watts Porque é muito mais Quase o dobro De potência E eu vi muita gente Reclamando disso Porque o chip é o mesmo Aquela coisa toda O que do ponto de vista técnico Faz sentido Só que eu acho Que é uma comparação Completamente injusta Porque primeiro Bateria aqui De 4500 mAh E é uma bateria Que dura com facilidade O dia inteiro É uma coisa Que a Xiaomi Finalmente está melhorando Porque o chip Estava na hora De melhorar Mas dura lá Tudo bem E mesmo se não durar Você tem o carregador Lá de 67 watts Não é 120 Mas é 67 Por que eu acho Uma comparação errada Qual é a potência Do carregador Que vem na embalagem Do S23 Qual é a potência Do carregador Que vem na embalagem Ali do iPhone 14 Aliás Melhor ainda Qual é o suporte De carregamento Do S23 Se eu não me engano É 25 watts E não vem carregador Você pega ali O Acabei de falar O iPhone 14 Se eu não me engano É 20 ou 25 watts Com o carregador Que também não está presente Na caixa Você pega o Xperia 1 Mark 4 Mark 5 Ele nem com cabo Vem E tem o suporte De carregamento Se eu não me engano Ali é um pouco maior Mas não chega Muito espetacular O S23 Ultra Suporta carregamento De 45 watts E não vem carregador E este aqui Vem com suporte De carregamento Entre 67 watts E vem com carregador O que está errado? Porque eu lembro Quando eu comprei O meu primeiro carro Que era um Celta Eu tenho saudades E sentimentos dúbios Por ele Que eu tinha um amigo meu Chamamos de amigo Colega Acho que é uma expressão melhor Ele falou O seu carro O seu carro é uma bosta Aí eu virei para ele E falei E cadê o teu? Não tem É uma comparação Que não faz sentido Ah, esse aqui Podia ser melhor Você nem tem O que o Xiaomi Esse ponta Xiaomi é muito consistente Vem aqui com película Que protege Não protege Mas já eu juro Vem com capinha Porque ela não abandonou os fãs Eu não sei porque Eu não coloquei o review inteiro Porque você pode ter aquela segurança ali Você bater com um pouco mais de força Que não vai acontecer nada Além de não ter aquele Xiaomi enorme aqui Ele vem com o carregador Vem com E vocês reclamam Vocês não, né? Esse cara aqui reclamou Eu queria muito encontrar Ele falou Explica pra mim Então o que a Xiaomi devia fazer Porque ninguém tá fazendo Ela faz Todo mundo que compra gosta Da carregadora E você fala que ela tá errado Por que você não vai atrás da Samsung? Por que você não vai atrás da... E agora vamos lá Vamos à conclusão Esse modelo aqui Eu vi que o preço oficial Porque preço de Xiaomi É um negócio muito debatível, né? Mas ele foi anunciado No mercado internacional ali Por 599 dólares Poxa, é caro E nesse caso Quem converte não se diverte, né? Porque converte... Quem converte não se diverte Até o dólar passar de 3 Que aí... Não, pera um pouquinho Deixa eu pegar a calculadora aqui Que aí muda, né? Quando o dólar sobe Mas no mercado internacional É esse preço O que faz dele mais barato Do que todos os top de linha Na versão de entrada Se eu não me engano O Pixel 7 Ele começa com... Com 600 e pouco Você pega o iPhone 14 799 dólares Ou 800 dólares, né? Você pega o Xpera Que eu falei também Não tem versão básica dele Mas acho que é 1.800 dólares Uma coisa, 1.500 dólares Uma absurda, assim Você pega o S23 No mercado internacional Ou é 700 dólares Ou é 750 Alguma coisa assim Então de todos Ele é o mais barato, né? Xiaomi sempre foi muito consistente nisso E se você converter diretamente Coisa que não faz o menor sentido Porque a gente tá no Brasil Tem imposto, etc Vai dar 3.500 reais E assim 3.500 reais É dois lados Minimos e meio, né? Com essa correção que teve agora Mas... Ainda assim Ele é mais barato Mesmo se você fizer uma conta Assim, uma... Uma regra de 3 ali Com os modelos atuais Ele sairia mais barato E sinceramente Eu acho que assim Além de a Xiaomi Já ter corrigido Os problemas Que a gente sempre reclamou aqui Que era a ausência De resistência contra a água Que era a ausência De uma promessa de atualização Promessa garantida de atualização A terceira coisa É que eles colocaram Câmera Zoom aqui Na versão básica Dos top de linha dele Então são 3 coisas Que um monte de gente reclamava Eu especificamente, né? Que a Xiaomi corrigiu Então, é... Eu acho que ela Meio que volta pro jogo Assim Então deixou pra mim De ser aquela opção ali Que você abre mão De alguma coisa Porque o preço É significativamente Mais barato, né? Eu acho que ele tem Plena capacidade de concorrer Diretamente Que não dirá assim Ganharem alguns pontos Do S23 Ganha em tudo Claro que não, né? Assim, é uma disputa ali Você vê o que é melhor Pra sua vida ali Mas não é todo o quesito ali Eles meio que se enfrentam De igual pra igual Sendo que ele é Uma opção mais barata Eu acho que nesse ponto Não tem muito o que reclamar Deixa eu ver Eu acho que, de fato Ela escutou a comunidade, né? Tanto que ela ia tirar O carregador ali Do top de linha Não tirou Porque a comunidade reclamou Vocês veem o que que é Reclamar Reclamar sempre ajuda E eu acho que você Deveria considerar fortemente A compra dele Se você está pensando Em investir, né? Porque hoje em dia A top de linha Não se compra Se investe, né? Em relação aos concorrentes Que há por aí iPhone Eu não acho que as pessoas Vão deixar dos iPhone Pra usar Xiaomi Especificamente, né? É um tipo de coisa Uma transição que eu nunca vi Na verdade Mas é... Sinceramente Não tenho que não gostar Nesse celular Exceto a câmera frontal Como eu já reclamei Da falta de certificação de água Da ausência de câmera zoom Falta de suporte Atualizações Eu acho que se eu reclamar Bastante da câmera frontal Quem sabe a Xiaomi Não coloque também, né? Eu acho que a Xiaomi Viu meus vídeos Coloca aqui embaixo, Xiaomi Se você viu meus vídeos Conta pra Pedrinho E entre no Canaltech Ofertas Para comprar esse modelo aqui Porque não é Porque ele não está vendo Oficialmente no Brasil Ainda na data de gravação Nesse vídeo Que você não pode comprar Em sites internacionais E o legal Que se ele aparecer lá Além de ter um desconto Você vai ter uma segurança De que a loja é confiável Que o link é confiável E etc Então é o tipo de coisa Que você deve considerar Porque gastar o valor Dessa aqui Apesar de ser mais barato Do que os outros Não o torna necessariamente barato, né? Então você Eu acho que O link confiável É uma coisa muito importante Quando você está falando De milhares e milhares de reais, né? Não sei você Mas milhares e milhares de reais Pra mim é bastante dinheiro Então dito tudo isso novamente Até a próxima